Sua Majestade, Xuxa Menegão! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não tenta a parte da cabeça Vamos só contar pra ela sem falar nada, tá combinado? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos só contar pra ela sem falar nada, vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Puxa, mamãe patinho Eu fico tão triste naquele dia Aonde será que estavam Aonde será que estavam seus filhotinhos Mas essa história vai ter o final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas Na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá E cinco patinhos voltaram de lá